Gente, cadê o Juroflex? Mega-operação da Polícia Federal em busca de empresas de fachadas ou empresas que estão aí fornecendo por debaixo do pano fornecedor, é, matéria-prima, né? Material pra fazer drogas. É, gente, essa história é complicada, hein? Ricardo Miranda! Cerca de 30 agentes de Minas Gerais e de Brasília estão participando da segunda fase da operação, deflagrada pela delegacia da PF em Divinópolis. Estão sendo cumpridas ordens de fiscalização aqui em Divinópolis e em várias outras cidades do Centro-Oeste. De acordo com a Polícia Federal, na região há cerca de 480 empresas cadastradas, com autorização para trabalhar com produtos químicos. A operação segue até sexta-feira e vai vistoriar mais de 70 locais. A Polícia Federal quer descobrir se empresas legalizadas estão sendo usadas como fachada pelo tráfico de drogas, desviando produtos químicos para o refilo de entorpecentes. O tráfico de drogas, se ele não tiver acesso a produtos como ácido sulfúrico, éter, acetato de etila, cafeína, lidocaína, tetracaína e dentre outros, ele não é capaz de fabricar a droga e nem de deixar ela interessante para o seu lucro. Quando a gente impede que isso seja desviado, a gente está prevenindo, no caso, a produção e essa distribuição de entorpecentes. O trabalho preventivo que a Polícia Federal exerce com as fiscalizações de produtos químicos, ela gera números que a gente não consegue enxergar. Diferentemente de apreensões de entorpecentes, essa operação, os nossos números são as pessoas que a gente salva, são as pessoas que não vão ter acesso à droga pela primeira vez. Olha, gente, isso lembra bastante aquela história do Renato Cariani, né, que está sendo investigada pela justiça, né, influenciador fitness da Maromba, ele foi apontado pela Polícia Federal, ele tem uma empresa de produtos químicos e uma investigação apontou que eles estariam passando aí produtos para o PCC, né, para a fabricação de cocaína, né, porque tem xilocaína, enfim, cloridato de sódio, vários produtos aí que são usados para desdobrar a droga, produtos químicos. Se ele é culpado ou não, a justiça pode dizer, mas tem uma investigação nesse sentido. E essa operação da Polícia Federal foi justamente nesse sentido também de rastrear esses produtos que são usados aí principalmente para o refino da...